Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. O canal Coronavírus, da Ouvidoria Geral do Estado, criado no início do isolamento social, é o meio pelo qual a população pode registrar manifestações relacionadas à Covid-19. É este o caminho também para denúncias relacionadas ao processo de vacinação, como a questão do fura-fila na ordem prioritária de imunização. Para coibir interferências e o desrespeito à estratégia de vacinação, o governo do Estado adotou medidas severas. A determinação é de que quem rigorosamente seja garantido o cumprimento das regras e dos critérios de imunização conforme determinação do Ministério da Saúde. Direcionamento e vamos acompanhar. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 647, queda de R$ 2. Já no mercado futuro, com vencimento em março, a saca de 60 kg fechou dia sem variação, cotada em R$ 142,60 de dólar, como eu disse, sem variação. O Plano Notícias termina aqui. Uma ótima noite para você e até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto